Eu estou aqui na concentração para o desfile de 7 de setembro. Essa banda que vocês estão vendo é a banda do Batalhão da Guarda Presidencial. Eles estão aqui na concentração, eles já ensaiaram algumas vezes, e eles ficam aqui esperando o presidente chegar para começar o desfile. Aqui é o começo da Esplanada dos Ministérios. Quando o presidente chega, eles tocam o hino nacional e passam por uma revista do presidente e do general. A TVNBR continua acompanhando o desfile do 7 de setembro aqui na Esplanada dos Ministérios em Brasília. De Brasília, Paola de Hort.